SBT 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 Essa aí nem liga. Desculpa, viu? Desculpa. O que ele tá fazendo, João? O que ele fez? Você tá tão feliz, João. Tá mal? Tá rosto tão bom, Chico. Eu tô me aliviando. Tá aliviando? É. Você acha mesmo? É lógico. E eu tô aguentando? Aguente, Pedro. Olha o tamanho. Ai, 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 tá bom. Ai, nossa. O garoto foi embora. E o garoto aguentou? Não tem educação, não? Educação eu tenho, mas eu não tenho como saber segurar. Eu não tô aguentando. Olha, ó. O porco tá visto. O porco tá visto. O porco solta, punga. Tem que soltar. É, você nunca tinha ouvido. Segura a peijoada porque o porco tá vivo. O porco é ele. Ah, essa eu nunca tinha ouvido. É boa. O porco, você tá doendo. Eu sou todo chato de cidreira e tem educação. Mas... Isso é muito feio. É mesmo. Ficar soltando esses pum perto dos outros. Você não tá vendo? Eu tô experimentando a sandália. Levanta bem lá fora. Eu também tô experimentando o meu. Não, não, não. Dá licença. Olha. Que que é isso? Nossa! Ah, é psicológico. É, eu tenho cedo. Como é que é mesmo assim que cedo? É psicológico, né? Não, não. Não, não. É, eu tenho cedo. Ó, agora, peraí. Ai, 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 ai. Sabe como que eu soltei? Sim. E sabe quem tá vendo? Sabe só tô pela puna e só tô na minha casa. Peraí, ó. Vem cá. Vem cá, deixa eu mostrar. Dá uma olhada ali, ó. Ele veio dali, ó. A gente tá com a estendida do SBT. Ai, ai, pegaram ela. Pegaram ela agora. SBT, a televisão que agradece o seu carinho. Secai, ó. Secai. Secai. Secai.